Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o resultado de uma investigação da Marinha dos Estados Unidos que concluiu que o Capitão Crozer, ex-comandante do porta-aviões USS Theodore Roosevelt, agiu mal na condução da crise e que por isso não receberá de volta o comando da embarcação. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E se quer saber tudo o que acontece no mundo militar, siga-nos também no Twitter e no Instagram. Os links das redes sociais do canal estão aqui na descrição. Os navios são ambientes perfeitos para a propagação de doenças contagiosas e mesmo embarcações gigantescas como os porta-aviões nucleares, com mais de 330 metros de comprimento, não possuem espaço suficiente para manter o chamado distanciamento social, com mais de 5 mil tripulantes obrigados a trabalhar em locais apertados e a uma grande proximidade. Num ambiente de trabalho como esse, uma única pessoa contaminada é capaz de contagiar centenas de outras. E foi isso que aconteceu no início de 2020 com o porta-aviões, o SS Theodore Roosevelt. A embarcação e o seu Strike Group estavam em missão de patrulha no Pacífico quando começaram a aparecer casos de infecção pelo Covid-19. Em março, a situação chegou a um ponto tal que o comando da marinha ordenou que o porta-aviões abandonasse a sua missão e rumasse para a base naval de Guam, no Pacífico, onde iniciou imediatamente a evacuação dos tripulantes infectados. E no dia 30 de março, com o processo de evacuação já em curso, o então comandante da embarcação, o Capitão Brett Crozer, enviou uma carta para mais de 30 destinatários, relatando a situação a bordo e pedindo que a marinha acelerasse o processo de evacuação e que colocasse a sua tripulação em quarentena. Com tantos destinatários, a carta vazou para a imprensa, expondo para o mundo uma vulnerabilidade muito perigosa. Como já referi em outros vídeos, assim como no mundo animal, a demonstração de fraqueza pode ser fatal, o mesmo acontece no mundo militar, com a carta do Capitão Crozer, expondo para os adversários dos Estados Unidos na região uma fraqueza grave, com a marinha dos Estados Unidos ficando em abril de 2020, sem nenhum porta-aviões em todo o Pacífico. Como é óbvio, a China tratou de se aproveitar dessa demonstração de fraqueza, fazendo questão de navegar com o seu porta-aviões por regiões próximas de Taiwan e também do Japão. A carta do Capitão Crozer foi vista pela marinha como uma violação grave de um dos pilares fundamentais dos militares, a hierarquia, levando o então secretário da marinha, Thomas Modley, a demiti-lo do posto de comandante do Theodore Roosevelt. Como o caso já tinha alcançado um alto nível de visibilidade na mídia, a demissão do Capitão Crozer causou uma reação muito negativa, já que muitas pessoas não familiarizadas com o mundo militar, viram naquela carta um ato de sacrifício do Capitão Crozer em prol da sua tripulação, mas na prática não passou mesmo de um ato de insubordinação, já que alguns dos destinatários nem faziam parte da cadeia de comando da marinha. Portanto, além de escancarar para os adversários um momento complicado de fraqueza da marinha no Pacífico, o Capitão Crozer ignorou a hierarquia e a cadeia de comando, um dos pilares fundamentais da vida de qualquer militar. Após a sua demissão no dia 2 de abril, a marinha iniciou uma investigação, com os resultados tendo sido divulgados ontem, dia 19 de junho, concluindo que de fato o Capitão Crozer agiu o mal, e que por isso, ao contrário do que foi sugerido por algumas fontes no Pentágono, ele não receberá de volta o comando do Theodore Roosevelt. De acordo com a investigação, além da quebra da hierarquia e de tornar público para os adversários um momento de fragilidade, a marinha concluiu que o Capitão Crozer atrapalhou o combate à pandemia a bordo, principalmente pelo fato de ter autorizado o desembarque de alguns tripulantes, antes da base naval de Guan, estar devidamente preparada para recebê-los. A investigação concluiu também que o vice-almirante Stuart Baker, na época um dos superiores do Capitão Crozer, agiu também mal na gestão da pandemia no Theodore Roosevelt, e que por isso a sua promoção, já aprovada, permanecerá em suspenso. De uma tripulação de quase 5 mil membros, 1.200 foram infectados pela doença, incluindo o próprio Capitão Crozer. O almirante Mike Gilday, chefe de operações navais da Marinha dos Estados Unidos, que disse há dois meses atrás que gostaria de ver o Capitão Crozer de volta ao comando do Theodore Roosevelt, disse agora que com base nos resultados da investigação, ele concluiu que o Capitão Crozer mais atrapalhou do que ajudou, e que por isso concorda com a sua demissão e com a não devolução do comando. Afirmando que a forma como o Capitão Crozer lidou com a pandemia a bordo, levantando a quarentena em algumas áreas do porta-aviões, priorizando o conforto da tripulação desembarcada ao invés da segurança, e atrasando o desembarque de tripulantes infectados, pesou mais nessa sua decisão do que propriamente no envio da carta para tantas pessoas. Além disso, no dia em que o Capitão Crozer enviou o famigerado e-mail para mais de 30 pessoas, o almirante Gilday estava a bordo do Theodore Roosevelt, e em nenhum momento o Capitão Crozer pediu uma opinião ao almirante Gilday sobre o conteúdo do e-mail, ou sobre se devia ou não enviá-lo. Como o então secretário da marinha Thomas Maudley disse na ocasião, se o Capitão Crozer tivesse atravessado o corredor e ido conversar com o almirante Gilday, dizendo diretamente a ele tudo aquilo que ele disse para mais de 30 pessoas por e-mail, hoje provavelmente ele ainda seria o comandante do Theodore Roosevelt. A vida militar é regida pela hierarquia e pela disciplina, e se algum militar corromper esses pilares básicos, o caso deve ser investigado e se for culpado, deve ser adequadamente punido. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você, camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na 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 loja está Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.